E aí pessoal que acompanha no canal Negama, peço a vocês que se inscreva no canal, deixe o macho velho, deixe seu like e repasse para mais alguém. E pelo esse dia maravilhoso, estamos aqui nessa barragem, saboreando uns peixinhos, vou mostrar um pouco para vocês do que mais nós gostamos no final de semana. Essa panela aqui, nós estamos assando um pedacinho de carne, um rinhozinho de bode, e daqui a pouco nós vamos começar a fazer, a trabalhar para fazer o pirão. Olha o balde, o balde aqui está cheio de peixe, vou mostrar a vocês ali onde meu amigo está, pescando, acabou de pegar mais, acabou de pegar uns peixinhos. Vocês que acompanham, vocês que acompanham Negama aqui no canal, espero que vocês gostem desse conteúdo, se inscreva. Aí meu amigo Paulo César, bora se inscrever aí, deixar o like, compartilhar o vídeo. Vocês que acompanham Negama no canal, vai sentando o dedo. E tem meu amigo Paulo César aí também, canal Mundo Natureza aí, se inscreve aí e deixa o like. Então estamos juntos e misturados. Não é isso aí meu amigo, já não. Masqueira, bota para atorar. E aí macho. Olha macho, aqui ninguém trabalha com peixe grande não, agora com um peixinho pequeno é bom que ninguém vai engolir um peixe inteiro, né? Tem que mastigar, então tem que ser pequeno mesmo, né? O bobu está gemendo. Olha aí a moleza. Ele está balançando. Olha. Olha, acertou o buraco. Aqui é assim, desse jeito. Eita, esqueci da sacola. Olha. O bobu está gemendo. Olha. Vocês tem assim como nós. Vocês tem, agora isso aqui não tem negócio de ser criado com ração não. Isso aqui é de verdade, viu? Olha o pescador meu amigo Jário. Olha. Levanta aí por favor, compadre. Olha. Olha para vocês verem aqui. O bambuzinho. A molezinha é essa, viu que nós dá aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que vocês nunca viram falar. Agora negamos esse macho velho, não gostam de mentira. E vou mostrar para vocês. Olha. Uma coisa que eu acho que vocês não conhecem. Mas vou mostrar e vocês podem, alguém pode conhecer. Vou mostrar aqui a moela do peixe. E o figo do peixe que eu estou assando, viu? Presta atenção. Olha. Eita, mais menino, olha.